Muito bem, 18 horas e 16 minutos, ao vivo com o programa Piracicaba agora nesta segunda-feira. Vamos ver, olha, caiu uma tempestade, isso foi no sábado, né? Não, no domingo, gente. Ó, aí a cidade de São Pedro, moradores da cidade de São Pedro, um forte abraço à cidade de São Pedro. Aliás, daqui a pouquinho estaremos com o prefeito da cidade de São Pedro, ao vivo no programa Piracicaba agora, daqui a pouquinho. São imagens de moradores da cidade de São Pedro, dá uma olhada, o Vendaval, o Vendaval que já anunciava aí uma tempestade, viu, gente? Que caiu aí no domingo aqui na nossa cidade, dá uma olhada como é que ficou, ouça só, volta um pouquinho pra eu te ouvir. Ó, isso foi a ventaria, vento muito forte na cidade de São Pedro, tá vendo só? Já na sequência a gente tem imagem da cidade de Piracicaba, dá uma olhada, gente. Moradores aí mandaram pra nós, né, uma chuva de granizo muito forte, aliás, pedras, isso foi na Vila Resende, dá uma olhada, gente. Pedras enormes aí que caíram na região da Vila Resende, também ali no São Judas, Cidade Alta. Olha só, aí é um acidente, né, uma árvore acabou caindo aí sobre o veículo, destruindo totalmente a parte de trás do veículo, próximo do Senai, ali na Praça... Puxa vida, queria lembrar o nome da Praça, Dom Bosco, obrigado, Maria, ali no Dom Bosco, né? Olha só como é que ficou. São imagens que foram enviadas aí também na rua Dão Pedro II, né? Na rua do Garapa, dá uma olhada só. E aí no parquinho, né, e o pessoal ainda foi ali, ainda ficou próximo ali, tá vendo? Próximo, onde caiu a árvore, tinha ali o brinquedo também. São imagens da cidade de Piracicaba, tá aí em destaque pra você, isso foi em casa, viu, gente? Olha o tamanho da pedra. Isso foi na minha casa, olha o tamanho da pedra que tá na minha mão, destruiu o telhado ali, acabou com o telhado também. Acabou com, olha só, aí árvores também, uma chuva muito forte na cidade de Piracicaba, aí na região também da área central, né? É, bastante gente mandou imagens, dentro do shopping também, né? O shopping ficou sem luz. Olha aí o tanto de granizo, né, que foi recolhido ali, a população acabou juntando. Olha aí, gente, bastante, né? Muitas pessoas ficaram preocupadas, aí telhados foram quebrados, vidraças também quebradas, uma sorveteria muito agradável ali na Saldanha, teve estilhaçado uma das portas de vidro, foi totalmente quebrada. Isso é decorrente do calor, né? A falta de umidade, e aí aconteceu o que aconteceu. Olha aí, isso é tão barco. As pessoas se protegendo, mas dá uma olhada no teto. O teto furou inteiro, gente. Tá vendo? Vai mostrar o teto ali? O teto acabou furando inteiro. Tá aí, ó. Olha aí como é que ficou. Puxa vida, né, gente? Pois é, se você tiver alguma foto, pode mandar pra nós, 99141-1048, 99141-10. Tem mais imagens? Aí subindo a Moraes Barros, né, próximo da Igreja Bom Jesus. Tá aí em destaque pra você também, ó. Uma árvore caiu sobre o abrigo dos táxis, que fica ali ao lado da igreja, né? Olha aí também. Tá vendo só? Aí também o telhado, né? Dá uma olhada como é que ficou o telhado dessa casa. Olha só, pode soltar pra nós, hein, pra gente poder acompanhar. Muito forte. Furou inteirinho o telhado, né? Isso aconteceu em várias casas. Também uma outra moradora, acho que foi... O Leandro mandou pra nós, também, se eu não me engano, mostrando o telhado da casa também, totalmente estourado por conta das pedras.